Música 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 Olá, 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 olá Olá, olá, olá O que é isso? Obrigada. Feliz dia da amistade. Amigo, Joseph, como está? Olá. Feliz dia da amistade. Olá, Luiz. Olá, Edwin. Como está? Que plana é o dia? Olá. Feliz dia da amistade. Olá, Fernando. Olá, como está? Desde Chile. Chef. Olá, como está? Olá. Olá, Flores. Flores. Gracias, Nocturno. Gracias. Como están, chicos? Que plana é o dia? Olá. Olá. Eu vou almoçar recién. Miren a hora que é. Bem tarde. Hoje dia, não sei. Eu acho que vou estar em casa tranquila, como sempre. Saludos desde Magdalena. Um beijo. Entra? Ustedes a ir almorzar? Eu sei que me muero de hambre. Pregunten, chicos Não vou dizer isso O que me han dito Quem me dito isso? Que me han criado A ver Já não encontro o comentário Vítalo Que me han criado, Vítalo Olá, Fran Hugo Olá 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 Alonso Todos se conectan Pero nada me preguntan Sisley Flores Saludos Olá, Diego Marcos 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 Hola Voy a almorzar Creo que Chaufa 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 Ustedes Ustedes se han almorzado Sebas Punderim Me voy a almorzar Tire, Tire Sof Tire Chafá Oh, estimei Kronos Tire Plaid Buah Ahn O que me recomenda ir ao almoçar? Tengo hambre Olá, Manolo Manuel José Boris, como estão? Gracias, Enrique Que planos Hoje dia vou estar tranquila em casa, como sempre Vou ver uma película Que rico Franchi Olá, Jorge Un saco, chava, se te sopa Puede ser Saludos desde Argentina Un besito Olá Juan Manuel Olá, Juan Manuel, como estás? Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.